Tô com o boné do superman, ninguém pode me vencer. Boné do superman, parceiro. I am inevitable. Vão de defesa e hit em pipe. Ai. Pone de defesa e hit em pipe. Kevin grutou com alguém aí, não foi comigo, foi com alguém que tava, tipo, agressivo e perto de mim, eu acho. 4, 5. 5. Wilson, cigarro da Wilson. Eu quero sinal já, hein. Direto pra lá. Esse cara tá realmente morto? Nem parece que ele tá morto. Qual foi? Esse é o place, Kevin? Qual foi, mano? Esse é o place? Eeeeh... Não sei, não. Esse é o place, Kevin? Sei lá. Vou ficar pra ver, não. Podia dar tira ali no meio do salão. Vai fazer mó barulho do caramba. Atira a primeira pergunta e depois, né? Será? Tá difícil de visualizar se é place, Kevin, se não é place, Kevin. Tá fácil, não. A gente mostra a minha esquerda. Aqui, ó. A gente mostra a minha esquerda. A gente mostra a minha esquerda. Eu acho que eu também tiro das costas também, por isso que eu... Tá miradão, mano, tá miradão, parceiro. Eu vou tomar um headshot se eu meter a cara ali. Putz, tocaram o sinal. Não, isso é uma boa. O Raider vai ter que dar conta deles. Drago, os seus Raiders estão chegando. Engoliu tua granada, parceiro. Comigo é assim, tô sem bala. Tem essa não. Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Hit em pipe e rolo em defesa O que é? Less than half Pera aí Cara, quem é John Wick perto dos sete? Bota eu pra jogar de scav que eu sei Porque eu sou dessa caçdinha E eu vouertar que as eu estou fazendo A gente ainda tem que falar de tranquilo Dê uma vez, pra ficar muito medo E aí E aí E aí Peração Um cara em cima de mim, eu acho Vamos lá para o YouTube, Mr. Seath Didi, parceiro Isso aí é fusaço, mano